Se esbuga, velho. Vou sim, vou sim. Vou clicar na estante. Calma. Ah, é porque... Nada eu, mano. E agora colocar isso aqui, ó. Trocar de forma, ó. Que o Rupa é pouco grande na segunda forma, a cabeça dele fica pra fora do mapa. Rupa é pouco grande, graças a Deus. A cabeça dele fica pra fora do mapa.